Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui no canal, gente E olha como que tá aqui nossa vista de milhões Eu acredito que hoje é o último vídeo aqui, gente, da nossa vista de milhões Registrando pra vocês, certo? E é isso aí, ó Pensa na saudade que a Lucinha vai sentir Tchau 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 Olha, pessoal, nosso milho Olha como é que ele tá lindo, gente Olha isso, que lindezinha Ó Olha a vissura de tronco desse milho Olha isso Olha que coisa mais linda aqui, tá? O nosso abacaxi já pegou todinho Olha que riqueza Nossa mandioca, ó, ela brotou toda, ó Tá coisa linda, ó Tá vendo como tá linda? E o nosso inhame tá assim, ó Só essa lindeza, ó Olha os outros pés ali, ó Tá só a cara da riqueza E a nossa vista de milhões tá assim Linda, né, gente? Olha, pessoal, como que tá aqui nosso maracujá, ó Ele já tá tomando jeito aqui, ó Subindo aqui, ó Olha que lindo Gente, não deu nem tempo de finalizar Porque eu nem finalizei aqui ainda Vocês acreditam? Faltou amarrar tudo ali, ó As varinhas tá tudo solta Não deu tempo, gente E agora que não dá mais, né? Agora só o ano que vem Quando eu vim pra cá E eu dou uma arrumada Ó, cada um gigante Ele tá todo cheio, ó Graças a Deus, né? E é isso, pessoal As preciosas estão ali Eu vendi cinco preciosas, gente Três fêmeas e dois machos Vendi Os cinco foi tudo os bolão Agora só tem nove As nove que tem São essa daqui, ó Essa branca Tem três irmãs, né? E tem aquele ali, ó O olho deficiente Esses eu não vou vender, não Mais um maracujá aqui, ó Vou amarrar ele aqui Pra ele subir lá pra cima A saudade tá me consumindo Olha só Minhas bolinhas de ouro É que eu achou lindo, pessoal A minha dona vai embora É que eu acho 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 Olha, pessoal Tô cheia de machiche aqui Eu vou aproveitar e vou dar uma colhida aqui Eu vou colher Vou colher machiche, gente Tem bastante Se der, né? Eu vou mandar o baia Certo? Certo? E é isso E já volto com vocês E aqui tá muito lindo Aí eu vou pedir pra mim, né? Eu vou ficar colher, né? Aqui vai ficar colher, né? Aqui vai ficar muito novinho Olha que riqueza E é isso, né? E é isso, né? E é isso, né? Aqui só tá assim, ó Só as lindezas da natureza Vocês viram, né? Vocês viram no começo do vídeo O baia tirou três caixa de banana gigante Que nem aquilo, ó Mas ficou aquele ali, ó Porque ele veio ontar a noite, gente Foi muita luta aqui a noite Pra colher a banana Mas graças a Deus deu certo, né? Ele levou banana Levou as preciosas E por aí vai Aí também, gente Eu também tô assim, ó Com nossos corvos Olha a coisa linda A minha amiga não come corvo Aí o que eu vou fazer? Vou falar pra ela ficar tirando aqui Pra levar pras preciosas Olha Lá do outro lado também E é isso, gente Aqui é assim Só as lindezas da natureza Essa é a minha paixão, ó Tô indo embora com um aperto muito grande no peito, gente Tô me segurando o máximo Pra não fazer vídeo chorando pra vocês Porque eu sei que vocês não gostam, né? E é isso Olha, pessoal Consegui essa passeada, gente Olha, de machixe Olha que gostosura Mas o que acontece, gente Eu não vou fazer porque não vai dar tempo Só exatamente agora, oito da manhã Mas eu tô numa ansiedade tão grande Tão grande Que eu não tô conseguindo comer nada, gente Então Não adianta eu fazer isso daqui E não comer, né? Então Sabe o que eu tô querendo fazer? Levar Será que eu consigo? Passar no aeroporto com machixe Gente, eu vou levar Pelo menos meia dúzia aqui de machixe Eu vou levar Pra São Paulo O guarulho Gente, chega lá, ó Eu vou fazer Se eu conseguir levar, gente Quando eu chegar lá em São Paulo Eu mostro pra vocês, viu? Eu vou levar machixada Vou levar sim, gente Olha Que delícia Então Eu vou sentir saudade demais De tudo isso Meu Deus do céu Tá de partiu o coração De verdade, gente Nossa, eu tô me segurando o máximo que eu posso Tá apertado, tá? Só os pedaços E é isso, gente Então Vou levar Se eu conseguir levar Nossos machixe Chega lá em São Paulo Eu gravo pra vocês, tá bom? E é isso, pessoal Eu espero que vocês continuem me acompanhando Tá bom? Eu sei que muita gente não vai me acompanhar Porque gosta da roça, né? E eu vou tá lá em São Paulo Fazendo outro tipo de conteúdo pra vocês Mas Mas eu espero, né? Que os meus inscritos que me acompanham todos os dias Eu espero que eles continuem aí me acompanhando Porque eu vou gravar Uns conteúdos legais também pra vocês lá em São Paulo Tá bom? E é isso aí, gente Então Aqui, pessoal São alguns presentes, né? Que eu tava Já me organizando aqui, ó Pro Natal Aí eu já tava organizando Comprando presente Pro pessoal, né? Pro sobrinho, né? Na verdade, ó Aí ficou tudo aqui Porque de última hora resolvi ir embora Ó Aí tem aqui Aqui são tudo presentes pro sobrinho Esse daqui é pro filho do Ricardinho Do Ricardo, né? Ricardo, vida Ricardo Embaixadinho Aqui é pro filho dele Ele tem um casal Aqui é pro filho do Luciano Luciano Rocha, vida simples no campo Esse e esse daqui também São pros filhos do Luciano Rocha, vida simples no campo Esse aqui é do papai Até coloquei o nome dele aqui Ó o nome Papai Pai, né? Aqui é o do meu pai Aí, gente Eu tava organizando, né? Eu deixando no jeito aqui É... Comprando aos poucos, né? Pra poder... É... A gente brincar no Natal Mas, infelizmente Preciso correr pra São Paulo, gente Tem algo importante pra resolver lá Então, tenho que sair correndo E é isso Aqui também são Alguns looks meus Que eu separei pra doação Né? Aqui, ó Aqui tá muito largo em mim Isso aqui também é um presente pra pessoa E é isso, gente Então, agora eu tô indo embora Aqui é minha mala que tá ficando aqui Com algumas roupas minhas Que eu não vou conseguir levar Vai ficar aqui Aqui tem umas baguncinhas Aqui, como vocês sabem É só colchões Que aqui na chácara do Luciano Rocha Só não improviso Mas eu prometo Quando eu voltar Vou comprar uma cama pra pôr aqui Porque a Luciano Rocha merece uma cama, né, gente? Então, se Deus nos permitir Que eu volte pra cá novamente Vou sim comprar uma cama Assim que eu chegar A primeira coisa que eu vou fazer Eu vou correr na loja Comprar uma cama E pôr aqui E aqui tá ficando minhas coisinhas aqui, ó Aqui umas bagunças minhas Que tá ficando também Aqui também são coisas minhas Que tá ficando Ferro de passar E aqui também tem outras coisas Enfim E é isso Aqui também, gente São umas coisas que eu comprei também Na loja Pra mim utilizar também no Natal Certo? Mas Também Não vai dar Aqui tem bastante coisa Não vou mostrar pra vocês Mas Tem bastante coisa aí Né? Que eu comprei De decoração Mas É isso aí Papai que já falou Não, você vai viajar E Natal Só o ano que vem E é isso aí, gente As malas já estão aqui, ó As malas já estão lá fora Vambora Ai, gente Pensa Pensa como é que a Lucinha Rocha está Pensa Minhas malas Temos mais Temos mais essa outra bolsa Aqui, ó Eu tô esperando aqui O moço que vai me levar Até o aeroporto, gente Ele vai me levar Aqui no aeroporto de Maceió Certo? E é isso Aí tá aqui Minhas malas Tem mais uma Outra bolsa aqui Porque a Lucinha É assim Só anda Cheia de mala Tem mais essa bolsa aqui, ó Ó Certo? E tem a minha bolsinha de lado Né, gente? Com os documentos E é isso aí E a mala que eu vou levando Só Essa daqui Mais aquela malinha E essa daqui E vai ser correria Dentro do aeroporto Porque para e pensa A Lucinha Com três malinhas dessa E é isso aí E é isso, pessoal Nosso tempo tá assim Né? Adeus Adeus não, né, gente? Nunca a gente pode falar Adeus Né? Até daqui uns dias Ou daqui um mês Nossa paisagem de milhões Tá Pegando fogo Porque o negócio tá quente Pra dar no chicote Muito, muito quente Mas é isso aí Então Nossa paisagem de milhões Aqui pra vocês Meus inscritos que gostam Né? Que falam Lucinha Eu amo sua paisagem de milhões E é isso aí, gente Ela está aqui Tá ficando Pra trás Né? Tô indo embora E vou sentir muita saudade Todo dia Quando eu acordar Na minha casa Lá em São Paulo Gente Eu vou abrir a janela E não vou ver Essa paisagem de milhões Quando eu abrir Sabe o que eu vou ver? Um monte de casas Isso mesmo Quando eu abrir Só vai ter casa Na minha frente Pare e pensa Eu A Lucinha Rocha Que gosto disso aqui Então é isso aí, gente Então Tô indo embora As malas Já estão lá fora E é isso aí Falto também aqui, ó Vou soltar aqui a rede A guarda Ela tá até suja, gente Eu Não deu pra lavar, né? Pois muito bem Vou tirar ela daqui Vou esperar o moço Chegar pra ele tirar pra mim E vou Guardar ela lá dentro E tchau, tchau Com uma dorzinha no peito De deixar aqui Esse Paraíso E é isso, gente Eu já tava acostumada Todo dia Acordar cedo Pra cuidar da minha horta Mas A vida que segue De fazer o que? Tem que voltar Então Vamos lá E é isso aí Beijo Pra cada um de vocês Viu? E é isso aí Foi muito bom Enquanto durou Eu É Fui muito feliz aqui, gente De verdade Muito, muito mesmo Quem não é feliz Com Com isso aqui Fala sério Gente É muito bom isso aqui Só Só quem me entende É quem Quem gosta mesmo De viver assim Ó Num lugar desse Com essa brisa Gostosa Olha isso Olha o barulho, gente Dessa brisa Meu milho Tá ali Vocês viram aí, né No começo do vídeo Olha como é que ele Tá lindo, gente Tá lindo Mas A minha amiga Ela mora lá na Rainha Uma pessoa muito gente boa Né Uma pessoa assim Que Maravilhosa Ela é o esposo dela São gente muito 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 Da hora mesmo E Ela vai vir aqui E Ela vai Pôr água na horta Gente Ela não vai deixar morrer Minhas coisas Se Deus quiser, né Ela vai ficar vindo aqui Vai colocar a horta Vai cuidar aqui Das minhas Preciosas Certo E é isso aí Então Sobre isso Vocês não precisam Se preocupar, né Porque eu tenho Muitos inscritos, gente Que Que me amam demais Né E ela Sempre tô aí Deixando comentar Lucinha Não deixe morrer Sua horta Lucinha Coloque alguém pra cuidar Então, gente Essa minha amiga Ela vai ficar vindo aqui Né Ela e o esposo dela Eles vão ficar vindo aqui Frequentando Vão cuidar pra mim Vão pôr água Né E é isso E é isso aí, pessoal Um enorme beijo, viu Pra cada um de vocês Me acompanhe, gente No próximo vídeo Né Nossas gravações Vai ser lá em São Paulo E o que eu puder fazer lá O que eu puder gravar Pra vocês Vou gravar Tá bom E eu espero que vocês Me acompanhem Tá bom E é isso aí Um enorme beijo Pra cada um de vocês E fique todo Desconto a Pai do Céu Pai do Céu Céu A gente vai ficar com o meu carro O meu carro tá ficando embora Sabe que eu não saí do lado do vingador 5 horas da manhã Quando foi agora Depois foi pra um dia E mais rápido é pra pista lá Aí tem que eu olhar pra isso Eu vou levar o cavalo lá pra o policial E deixei lá pra vou disfarçar E aí E aí E aí E aí E aí E aí